o PESA. Portanto, essas são as imagens que você vai acompanhar neste programa por voos angolanos e radiografar os mototaxistas, condutores e pessoas que moram neste perímetro quando o assunto é o estado da via. Guilherme da Paixão, certamente que este é um assunto que o programa Fala Angola vai contar numa reportagem completa para radiografar as dificultades com os munícipes do Kazanga e Cacoaco estão sujeitos a passar quando o assunto é o estado. De volta para os estúdios de volta para os estúdios do Fala Angola com as imagens de Ferreira Alexandre eu, Silvio Fula o rei da nação o rei e até amanhã se Deus quiser. Xala Cambote Guilherme da Paixão Cambote, companheiro Fula e tenha bastante cuidado com as viaturas que estão aí por causa do troço de via o nosso repórter o cinegrafista dê-nos as imagens se faz favor porque vemos muita gente a circular por cima das carroçarias de viaturas que são de cargas mas que transportam pessoas por falta de meios de transportes públicos olha para isso é muita poeira é muita poeira isso já não se pode considerar numa via isto é uma picada em plena Luanda num município tão populoso isso tem crateras mais do que buracos são crateras isto é muito difícil porque vemos até as viaturas da Polícia Nacional acabam por estragar aqui e não conseguem fazer o trabalho de policiamento porque estragam uma terra um país que compra carros de 200 mil dólares e as estradas são essas que vergonha esta é a vergonha que nós temos em Luanda na capital estamos dentro da capital e os cidadãos estão sujeitos a isto porque há ineciciência do trabalho nos serviços de transporte público monangambe monangambe pai então parece filhos de escravos monangambe andarmos nessas condições isto dificulta a economia isto prejudica a saúde vamos ter cada vez mais problemas com a saúde pública questões pulmonares questões de visão é muita dificuldade a par desta situação temos uma outra situação que pode ser ainda interessante tem estado a ver nos locais de lutação de candongueiros vulgos taxistas muita confusão há uma agazarra uma luta para se conseguir um lugar nos principais bancos a Maria Pedro foi até o Golf 1 mostrar e vai dar-nos a ver uma imagem de um exemplo que gostaríamos que Luanda e o país seguisse os lotadores os motoristas e os organizadores das placas arrumaram-se e criaram uma condição melhor do que aquela que vemos em outros pontos eu vou diretamente saber da Maria se é isto mesmo ou estamos a ocultar alguma coisa que não é o facto Maria boa noite conta-nos o que se está a passar no Golf Escorreio aí no Avocumbo boa noite companheiro boa noite Angola Guilherme de frente das outras paragens de táxi em que há confusão para poder subir no táxi aqui na paragem do Avocumbo é de frente os responsáveis desta paragem não é que criaram passageiros não é subirem no táxi com tranquilidade aqui eles sobem com segurança sem estresse nenhum e também vai ajudar os passageiros a chegarem nas suas casas com os meios pelo menos também vão evitar aqui os roubos mas está comigo aqui o senhor Cláudio muito boa noite por que que vocês criaram esta iniciativa de se criar filas para que o passageiro não é consiga apanhar o táxi com tranquilidade boa noite nós criamos essa fila para evitar também além disso roubos de telefones e aquelas senhoras que já não conseguem lutar pela assistência das paragens do táxi há lutas das avós as mamães os deficientes todos esses então por isso que nós organizamos essa paragem em em fila para ao menos a gente poder eliminar o trabalho de algumas pessoas que vêm deficientes para a luta do táxi isso também não são mais para evitar mesmo muitos roubos muitos assaltos porque antes anteriormente tinha muita diligencia aqui que chamavam falavam que sempre roubavam telefone carteiras então esse foi o nosso pensamento e temos que para evitar o roubo de telefones na nossa paragem ok aqui há duas filas né há um grupo aqui que vai para o camama e o outro para a vila do gameco sim 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 o que acontece mais aqui na paragem o que vocês fazem mais para facilitar a vida dos passageiros aqui nesta paragem normalmente nós aqui quando a primeira horas de manhã nós acordamos primeiro varremos aqui o local onde nós ganhamos nosso pão e ficamos aqui para tranquilizar mais o passageiro que é para eles se sentem mais à vontade mesmo na praia estar com o telefone normalmente porque somos um grupo de 16 pessoas e nesse todo o elenco cada um fica num canto a controlar os amigos dos alheios trabalhamos com a polícia o passageiro se sente à vontade não nada de vandalismo que tem que chegar porque não aqui é assado cozido não aqui chegou a espera do teu táxi sobre a normalidade e vai viajando com muita calma muita paz e amor ok muito obrigada senhor Cláudio companheiro esta então é a iniciativa destes jovens aqui no Avocumbi não é? facilitam bastante a vida dos passageiros que chegam nas suas casas com facilidade com tranquilidade e menos estresse vamos aguardar então que também não é? outros responsáveis das outras paragens sigam este exemplo dos responsáveis daqui dos jovens daqui do Avocumbi com imagens ditando Miguel Maria Pedro até vezim a partir do Avocumbi estamos juntos companheiro obrigado Maria Pedro por essas imagens bonitas mas atenção organização boa essas imagens que chegam até nós Maria bom descanso mas continuem a radiografar para termos nos próximos programas a zona do Golf ali dos Correios do Avocumbi o desdobramento ouvir as pessoas para na próxima semana durante a semana claro termos um trabalho mais apurado mas obrigado companheiro e continuem a mostrar-nos aquilo que de bom pode-se trazer desta cooperativa se assim vamos considerar que tem estado a fazer este trabalho mas é bom chamar atenção aos dirigentes aos gestores que isto é uma chamada de atenção que é possível fazer sem grandes recursos mas é mau para a nossa Angola é mau para a Luanda devíamos ter arpentes as pessoas estão aí com o telemóvel deviam estar sentados a comprar um jornal a ler o telemóvel com segurança um espaço mais organizado se calhar até com refrigeração o exemplo que fez aqui uma companhia de autocarro é possível é é só betão é só material contraplacado ou um material que pode ser movível é possível porque ali há poeira os meninos fizeram alguma coisa os jovens isso é interessante já inibe os bandiú os ladrões os gatunos que roubam apanham distraídos é bom segundo também a lei do menor ou maior esforço quem mais tem esforço empurra sempre mamãs há gestantes há jovens então é preciso essa organização agora temos que evoluir em pleno século XXI 50 anos de independência já não dá para viver assim vamos até o Zango e sabe qual é o Zango onde vamos? no Zango Zero um distrito grande em território e em população onde os buracos e charcos tomam conta da via por onde circulam os moradores do bairro chamado Bom Jardim o nome do bairro Bom Jardim os moradores do Bom Jardim falam também das dificuldades para conseguirem entrar e sair das suas residências as imagens que vocês vão ver são do nosso repórter Romão Albano acompanhe a reportagem da Tânia Antônio fala Angola Há já algum tempo que esta via se encontra neste estado Essa rua teve asfalto até o meado e era completamente transitável Devido aos buracos e charcos de água os moradores dizem ter dificuldades em transitar por aqui Nós estamos aqui diante dessa rua que é a nossa passagem somos moradores daqui da área e estamos a ver que a rua está danificada completamente danificada e estamos com muita dificuldade de entrar para chegar até as nossas residências pelo estado da rua Está mesmo muito complicado está sendo muito complicado principalmente para os nossos filhos que estudam Nesse momento até o transporte escolar nem consegue entrar para vir pegar nossas crianças Neste momento a via está sim é porque as chuvas ainda não começou com força Quando as chuvas começam nós não temos como passar aqui nem as motos passam nem os munícipes podem passar de entrar e sair ninguém pode passar Quem também tem dificuldades em passar por aqui é este mototaxista Muitos você me está vendo muito buraco não está conseguindo andar só com a moto mesmo do carro não está conseguindo A sítima é bem mal sítima é muito mal é muito mal Segundo os moradores a via começou a degradar há mais de um ano Foram abertas aqui nesta rua muitas girafas muitas empresas que trabalham com carregamento de água e essa rua está a ser muito frequentada por caminhões cisternas de água acreditamos que este é o principal fator que levou o estado de danificar o asfalto que cá tinha Nós também trabalhamos queremos passagem e não temos onde passar e como fazer nesse momento estamos aflitos Uma situação que tem causado muitos constrangimentos A maior parte dos moradores deixam o carro na estrada na estrada principal ou entramos a pé ou utilizamos mototaxi para entrar até as nossas casas que acabam cobrando 500 com asas Isso sim o motoqueiro aceitar entrar conosco porque na maior parte das vezes eles não aceitam nem chegar na nossa área Então temos que entrar ou a pé ou arranjar qualquer forma para chegar mas está a causar muita dificuldade Rosa, minha filha foi à escola a pé tem 10 anos É um risco uma criança de 10 anos passar ali 6 horas da manhã que é para poder pegar um motoqueiro e pegar um motoqueiro lá na rua 6 É muito complicado Nós estamos sem palavras com essa situação Precisamos da ajuda de uma intervenção Estamos a pedir apenas os homens de direito que nos ajudem nessa situação para ver se a gente consegue sair e entrar para irmos trabalhar temos crianças pequenas não conseguimos meter as crianças pequenas para passar nessa bala é impossível mesmo As senhoras falam da vaidade que acabou já não conseguem meter salto alto tudo é sapatinho e sapatinho também depois comprado aí na loja dos chinês desaparece rebenta com facilidade como é que fica a dignidade dessas senhoras os moradores que com sacrifício conseguem a sua habitação a sua casa a sua moradia esse menino vai à escola onde o mínimo que pode acontecer pá está logo na lagoa na lama não é a lama do amor do Dom Kiki essa não é uma lama da tristeza do povo a lama da desgraça da indigência da pobreza não podemos admitir isso zango zero zango zero em plena Luanda e nós estamos em menos de 500 metros da via principal reparem que as viaturas nesta imagem que me foi dada que está a passar na via principal o que que isso depois vai causar no bolso do cidadão no bolso do Estado a via principal vai começar a degradar aos poucos porque os carros que circulam e as motorizadas levam o lodo para a estrada principal e aquilo que custou tanto dinheiro depois danifica-se também ficamos sem a principal e sem essa que é a secundária uma via tão curta põe-se asfalto não tem sistema de escoamento de esgoto depois vem os senhores e as senhoras que têm cisternas as cisternas acarretam bastante água e depois vão deixando cair porque não há fiscalização não há ninguém que controle quem são os donos disso quem os pune quem passa alguma fiscalização ninguém porque esta via eu há dois anos ainda circulei aqui ali também uma fábrica quando falamos da questão de blocos eu falei desta via dos ângulos eresta quem logo começa a entrar os ângulos depois do posto combustível da Sonangol à direita está esta via como ficam os moradores desta zona senhor administrador quem foi o empreiteiro que fez isso que não criou mecanismo suficiente para que as águas pluviais e residuais das casas e que vem da chuva entrem nos sistemas de esgoto e depois escoam para a zona principal isto é recorrente em quase todos os pontos de Luanda gastas bilhões de coandas gastas dólares e euros para isto esse menino um dia vai respeitar um administrador vai respeitar um gestor não vai respeitar porque ele nasce nisto creio-se a ver essa situação ou seja estradas degradadas estradas precárias para viaturas caras vimos ali dois carros top de gama falecida minha mãe dizia luxo na miséria Jesus amado é muito complicado é complicado olhar para esta situação dói o coração olha para o investimento o investimento que se faz nessas viaturas cálcios rótulas pneus uma série de coisas e pagam muitos deles pagam os direitos que o cidadão tem que cumprir todas aquelas coisas que vêm das direções como é que se diz taxa de circulação seguro de automóvel obrigatório como a Zimbo tem sempre respaldo de ir atrás dos responsáveis para ouvir e dizer porque é normal jornalismo Zimbo é exatamente isso a administração do distrito urbano do Zango foi contactada a administradora adjunta para a área técnica que afirma possuírem um plano em carteira para resolver o problema destes moradores dentro em breve começarão as obras de reparação desta via fala Angola A administração tomou conhecimento da situação que é a inundação e a rua esburacada lá do Kuxiú que é o Resorto Bantu constatamos que lá existem duas empresas que de facto operam lá nas girafas onde eles fazem o abastecimento dos caminhões nós constatamos que devido ao acesso dos pesados tem estado a danificar as ruas e para além disso encontramos também algumas empresas que devido a falta de escoamento do próprio local fizeram buracos na vendação para o escoamento das águas que isso facilitou com que a via ficasse danificada tendo essa constatação a administração juntamente com a fiscalização após a solicitação da constatação dos moradores e os próprios moradores do local fizemos a visita notificamos as partes são alguns empresários locais que se comprometeram em ajudar a administração a melhorar o próprio local a administração contactou o INEA e juntamente com a Matapalo que está a fazer serviço na Via Expresses para identificar e indicar o tipo de obra a ser feita no local a INEA já se encarregou da situação já localizaram o ponto que vai se indicar para o escoamento das águas para não termos águas paradas na própria via o mais breve possível as obras iniciarão e a rua estará encerrada por três semanas ainda não temos data mais brevemente agora que chegamos o tempo seco muito em breve os trabalhos começarão na própria via já se pensou de uma alternativa para os moradores? já sim já está identificado juntamente com a coordenação dos moradores a empresa o Matapalo e a administração localizaram as vias que servirão de alternativa num período em que se estiver a fazer os trabalhos de melhorias no local Lexus e Pajeiros nas lagoas lagoas do Zango com Lexus e Pajeiros nós temos ruas caras tapete degradado totalmente partido como dizem as crianças na zona partigido e carros de luz na miséria até quando? senhora administradora obrigado por ter falado para a nossa reportagem agradecemos sempre quem presta-se a falar vamos acompanhar nos próximos tempos brevemente para vermos se o brevemente depois vai para a realidade um ponto que essa administradora trouxe-nos e precisamos olhar o compromisso que essas empresas essas empresas que fazem o transporte de água fizeram um furo para que a água não fique nos seus locais de trabalho e vieram para a rua senhora administradora é punir seguindo todos os parâmetros da lei é punir responsabilidade essas empresas devem ter responsabilidade e ajudar na reconstrução do tapete asfáltico porque o cidadão que mora ali tem dificuldades você já pagou a moto chega em casa sujo suja você paga o mototáxi cai na lama quem paga esses danos quer ir trabalhar não pode imagina os senhores destes carros todos estão a circular aqui quem vai devolver o seu dinheiro se no fim do ano são obrigados a pagarem as taxas a pagarem os seguros para que? servirão para que? é preciso analisar a rua não está em condições isso nem dá para ser chamado de rua quer dizer nem já na Ucrânia onde há guerra a situação é assim é muito complicado ainda hoje veja conosco uma mulher grávida de nove meses foi barbaramente espancada por quê? pela vizinha por quê? porque supostamente esta mulher ter chamado a atenção a filha da vizinha porque essa menina estaria a fazer barulho ao pé da porta da vizinha você vai ver isso já já eu volto será que podia me ajudar a entender o significado deste símbolo? é que eu tenho visto muito pesos na loja e não sei o que significam este sinal aqui na Angomart significa que este produto tem o preço mais baixo do mercado a Angomart analisa mais de 100 produtos e certifica-se que este é o melhor preço do mercado e olha acredita estes são 100 produtos que fazem parte da nossa cesta básica desculpe há quanto tempo trabalhei aqui? você trabalha aqui? não sou cliente como tudo a graça de amor tem valor a nota de 5 mil quanzas contém agora elementos de segurança mais fortes na face da nota de 5 mil quanzas encontra-se o filete de segurança entrelaçado a máscara bacama com tons mais fortes melhor percepção de mudança de cor ao inclinar a nota e ilustrações de símbolos culturais letra do hino nacional em microtexto e a assinatura do governador do Banco Nacional de Angola no reverso da nota destacam-se as ruínas de Columbine localizadas na cidade de Dambanza Congo que remontam à singular arquitetura da primeira igreja construída na África subsaariana nota de 5 mil quanzas mais resistente e mais segura Banco Nacional de Angola gerar valor para a sociedade as notas atuais de 5 mil quanzas da série 2020 continuam a ser válidas e aceites na cara, moleque alô, bebê alô, bebê Estás aonde? Estou aqui a jogar Barcelona, uns cambas Vamos jogar, mãe Dificilmente ligas quando eu estou a jogar Nós chegamos de sair hoje Já, olha a hora Se não quiseres ainda podemos sair Não, não é, não é Consegui lhe ouvir Mas quando então? Não pode dizer nada Baby, estou Estou Não consigo te ouvir Sabes que eu consigo ouvir, né? A minha rede é a Free Cell A Free Cell É nada que me merece, ah Ando muito Fala mais com quem quiseres com a conexão que nunca falha Apesar do seu grande potencial agrícola Angola só explora 20% das suas terras aráveis Como resultado, os agricultores praticavam apenas a agricultura de subsistência que não rendia o suficiente para suprir todas as necessidades Mais um dia, tudo mudou Em 2021, a marca Tio Lucas fez história Com a ajuda do João e de outros 60 mil produtores Produziu a sua fuba amarela e branca com milho 100% nacional A minha fuba é Tio Lucas O meu óleo é Tio Lucas O meu arroz é Tio Lucas Queremos que todos os produtos da cesta básica do nosso Cota sejam feitos apenas por mãos angolanas Feitos pelas tuas mãos Juntos podemos alimentar Angola Queres fazer parte deste desafio? Vem ser um produtor Tio Lucas Tio Lucas, o nosso Cota Hoje, a hora da lei Vamos trazer casos do dia a dia onde a intervenção da justiça é fundamental Casos que o vão ajudar a conhecer melhor os seus direitos e doves O programa onde todos os conflitos são resolvidos O meu prédio pode cair pelas escavações que ele está fazendo Isso está incomodado Não está a fazer escavações aqui no meu terreno porque eu sei que um dos dias vai encontrar alguma coisa Está suspensa a audiência A Hora da Lei Hoje, às 19h Aqui na TV Zinho A número 1 Zimbo 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 Olha, seja sempre uma fruta na vida da sua família No meio dos seus amigos do trabalho E uma fruta deve ser uma fruta apetecível Para ser desfrutada com gosto Como dizia o padre Araújo aí no Kazenga Na paróquia Sagrada do Coração de Jesus no domingo passado Essa fruta deve agradar os munícipes, a família, o trabalho Senhores administradores da Angola Aqueles que trabalham Sejam sempre uma fruta agradável para o munícipe A todos da Angola Recebem 240 milhões de quanzas Ano Numa razão de 20 milhões Ou 25, penso Mensal Saiam dos gabinetes, senhores administradores Saiam dos gabinetes Circulem Andem Tem que andar Não tem que andar Não tem que andar para lá Cuiar lojimás Se já bolou Se ambote Se fez o quê Se a coisa está boa Se não está Tem que olhar Tem que sair do gabinete Façam um trabalho Mais de terra De vez da semana Dos cinco dias da semana Senhora administradora Tira também lá Um cá domingo Um cá sábado Tem que andar E há muitos administradores Que não passam por aqui Porque infelizmente Não temos tantos meios Para reportar Fazem trabalho sério Nesta Angola Mas há uns Uuuu Fala com o Bagopim Deixa estar Esse sou Jesus Olha Você quer publicitar Venha no Fala Angola E seja sempre O desporto tem lugar Aqui na sua televisão O luxo E a emoção Da Liga dos Campeões Está no seu ponto mais alto Amanhã Terça-feira E depois Na quarta Teremos a primeira mão Das meias sinais Com o Dortmundo Numa segunda meia final De grande nível Para ver igualmente As 20 horas No Supersport Máximo 2 Sempre Exclusivo Na DSTV São as grandes decisões Do futebol Nos canais Supersport Então Leve a paixão Pelo desporto rei Viva E desfrute Deste Que é o seu Momento Quando continuamos A fazer aqui O programa Às vezes Nos sentimos Muito mal Porque nos tocamos Dos problemas Que você vive Ali No seu cadeirão Na sua cadeira Ou na sua família Estela Monteiro De 29 anos De idade Está grávida Está grávida De 9 meses É casada E mãe de 3 filhos Estela vive Numa casa Arrendada No bairro Caop B Em Viana Na passada Sexta-feira Foi brutalmente Agredida Pela vizinha Por quê? Porque Estela Houve uma discussão Provocada Pelo facto Da senhora Estela Ter chamado A atenção A filha De 4 anos De idade Suposta agressora Que estaria A fazer confusão No portão Da Dona Estela Aquilo que seria Uma chamada De atenção Entre vizinhas Quase terminou Em tragédia Veja por completo A reportagem Com Virgílio Fula Nas imagens De Ferreira Alexandre Fala A Angola Imagens que ilustram O rosto E a cabeça De uma mulher Completamente Inflamado Com marcas Graves De agressões A trata-se De Estela Monteiro De 29 anos De idade Grávida De 9 meses Espancada Pela vizinha De Porta Que supostamente Seria A família Próxima Mas afinal Se tiver um pouco Se tiver um pouco Se tiver muito Vou guardar Do hospital Estava muito cansada De 12 ou 13 horas Estava deitada Na minha porta Depois Aqui Essa porta Que está aqui Essa vizinha Que tem uma filha De quatro anos Então essa miúda Aqui como Eu sou nova Nesse quintal Ela é antiga Aqui Todo mundo Já conhece O comportamento Dela Então tem uma filha Muito chata Aquela miúda Bastar dela chegar Da praça Com a mãe Dela E aquele barulho Vai na casa Da vizinha Porque aqui Quintal é calmo Tem um problema Com ninguém Cada pessoa Na sua porta Mas essa miúda Bastar de vir Sai da praça Com a mãe Não fica na porta Da casa dela Sai daqui Vai lá fazer Boa de barulho Grito Não sei o que Você não pode Arralhar a criança Porque a mãe Dela É ranhosa Segundo Estela Já na quarta-feira Passada Antes da agressão A menor de quatro anos De idade Segundo ela A faltou Com respeito Na quarta-feira Eu aí na minha porta A minha filha Estava me ajudando A pisar aqui A miúda sentou aqui Nesse lado Sozinha a brincar A mãe não estava Só assustei A miúda começou A me pontar dedo Você A minha mãe disse Antes dela sair daqui Vai ter que lutar contigo Eu disse Olhei assim De barra Repetou Mas está me pontar Três vezes Eu falei com a minha Escritura Sua família está me prometendo E na sexta-feira Assim que ela chega Do hospital A filha Mais uma vez Da vizinha Começou a fazer barulho Estela Chamou a atenção A vizinha Afim de Repreender A filha Foi o suficiente Para que As agressões Começassem A miúda Saíram com a mãe No regresso A miúda Sai da porta dela Ela tem um bidão Aquele bidão De 5 litros Estava apertando Aquele bidão Bicar o bidão Muitos barulhos Como eu estava Se sentindo muito mal A única criança Que estava no quintal A fazer aquele barulho Ela grita Não sei o que Mãe estava aí Em lado A ouvir Porque ela É a habitude Ela mesmo Já assim Essa miúda Aqui Não dá para Ligar Mãe muito Porque você Bastar dele Arraliar A mãe dela Vai sair Com as ofensas Mas hoje Eu não estou A suportar Barulho Papá Invita Embora Só bastou Que eu falhei A mãe saiu A mãe dela Já saiu Com as ofensas Pai Só assustei Essa pedra Me atirou Uma pedra Daqui Pua Daqui Pai Fiquei tonta Comecei a girar Sangue Até não entende Do jeito que nós Se pegamos Porque eu já perdi A consciência Já não estava A se lembrar Mais de nada Fomos parar Lá na rua Começou a me dar Bico Da bexiga Me mordou Aqui Quase a me puxar Dente Quase a me puxar Aurelia Começou a me morder Que pai Eu não estava Sentindo dor Depois Da agressão Estela Fez a participação Na 43ª Esquadra Do Capalanga Município de Viana Entretanto A vizinha Que a agrediu Pôs-se Em fuga A polícia Não dormiu Colocou o efetivo Já paisana No bairro E Conseguiram Detela Com muito sucesso A polícia Ela estava Para fugir Ela vinha aqui Para vir buscar o dinheiro Para fugir Vinha aqui Com a irmã dela Então Dona do quintal Fila Dona do quintal Ligou para ela E disse Vai lá no quintal Que eu quero falar contigo Ela ficou aqui Aguardada Dona do quintal Ela não sabia Que a polícia Já sabe dessa situação Logo que ela está Se matando De falar Porque essa moça Também está De maior coisa Tira a mão Para fugir Embora E a polícia Entra E lhe pega E lhe leva Aí no coiso No Capalanca Hoje Estela Preocupada Com sua segurança Pede justiça E responsabilização Pelo tratamento Pelo menos Até o dia do parto Então vou ter que Tomar muito líquido Porque eu já perdi Muito sangue Antes de me fazer parto Eu perdi muito sangue Responsabilidade E como ela está a negar O que nós podemos falar A polícia disse Não Você faz todos os gastos Depois de lá Vai me apresentar aqui Não sei o que Não sei o que Vai ter que me fazer Uma coisa Que eu vou se arrepender Então ela já fez Já fez Promessa dela Já tirou meu sangue No meio da estrada Não sei o que Pronto Quer dizer Nesse momento Eu só criei Sua justiça Mesmo nela E já Maria Cristina A mãe de Stella Está desapontada Com a atitude Da família Da agressora Por preocupação A família dele Além de vir Ofender aqui Poder vir Para nós conversar Ou assumir A responsabilidade Da menina Que está a fazer Recaída A mãe Mas a família Não está a fazer isso E viemos dar voz A uma senhora Que foi agredida Pela vizinha Estamos a falar De uma mulher Gestante grávida Passa a redundância Estamos a falar De uma mulher Grávida De nove meses Que foi agredida Pela vizinha Só não perdeu a vida Porque certamente Que a mão de Deus Estava ali Foi agredida Porque ela arralhou A filha da vizinha De quatro anos Que gritava Enquanto ela gestante Descansava A incomodava Foi esse motivo Que fez com que A vizinha Agradisse A outra vizinha Grávida De nove meses É coisa para dizer Que o amor Em Angola Esfriou Tende haver Mais empatia E mais amor Ao próximo Infelizmente A máxima Que dizia Que vizinho Dando Ou seja Vizinho A família Ficou para trás Angola Quem te viu Quem te vê Com muita tristeza Imagens De Ferreira Alexandre A partir Desta zona Nós estamos a contar A história De duas vizinhas Eles brigaram Porque uma Arralhou A filha da outra São Virgílio Fula Repórter Da Nação Obrigado Fula Por essa história Muito triste E se a Estela Está a vermos A esta altura Aí na CAUPB E a todos Que nos assistem Naquela zona Boa tarde Muita força A Estela Continua com a coragem Haverá um dia A Estela Que você terá A sua própria casa Não vai precisar Partilhar O quintal Com ninguém E vai ter a sua vida Bem mais melhor Ou bem melhor Em relação A esta situação Triste que acontece É que a Estela Está concebida Está grávida Como dissemos aqui Em Angola Não se justificam As agressões Da vizinha Em nada É que ela fugiu Sabia Deve haver alguma coisa Anterior a isto Mas ainda que assim seja Isto não é motivo De destruir Fisicamente Nem mesmo verbalmente Partilha De quintais Tem muito disso Vizinho Como dizia o jovem No início Da reportagem Os vizinhos Hoje Já não são Famílias É No nosso tempo Vizinho andando É família Não é Recordo Grandes tempos Lá em Dalaicito Em Dalaatando Onde a vizinha Maria Vizinho Nascimento Tudo vizinhança É família Como disse aquele rapaz E bem Hoje É tudo um problema O que que estará Por detrás de uma senhora A agredir uma gestante Nove meses Você que é mãe Aquela menina é inocente Ela é traquina É Como contaram Existem muitas É pá Há também com cada criança Tiram do sério Você pensa que É pá Complicado Mas criança é criança Criança é criança A mãe é que devia ter o cuidado Agora Se há outra quesilha Outros problemas Com a vizinha Estela Conversem Infelizmente Mamães Nós já não temos Aquilo das nossas avós Que a vizinha É família Ou já não há Por que será Se a primeira A tomar conta De um problema Que possa surgir Na nossa casa É a vizinha É o vizinho Imaginem o marido Da dona Estela Imaginem como está O marido da dona Estela A ver a sua mulher Assim Por isso é que ela fugiu Ou essa vizinha Também não tem marido E ainda que não tenha Pronto Paciência Mas isso não faz dela De morder Parece até Que foi agredida Por um cachorro Um cão Sei lá Desculpe o termo Chamar de cão Mas é É arrepiante A família Convive no mesmo quintal A sua filha é barulhente Tem que dizer Filha A mamã também estava concebida Você também estava aqui dentro A tia está nessa situação Então temos que ter calma Não faça barulho Tenta levar a menina Num lugar Dá um sambapito Um rabuçado É muito desagradável Vocês ali A vizinhança Harmonia Toda Angola Harmonia Já temos muitos problemas E não podemos mais Entre nós Entrar em choque Eu volto Daqui a pouco Já já Apesar do seu grande potencial agrícola Angola só explora 20% das suas terras aráveis Como resultado, os agricultores praticavam apenas a agricultura de subsistência, que não rendia o suficiente para suprir todas as necessidades. Mas um dia, tudo mudou. Em 2021, a marca Tio Lucas fez história. Com a ajuda de João e de outros 60 mil produtores, produziu a sua fuba amarela e branca com milho 100% nacional. A minha fuba é Tio Lucas. O meu óleo é Tio Lucas. O meu arroz é Tio Lucas. Queremos que todos os produtos da cesta básica do nosso Cota sejam feitos apenas por mãos angolanas. Feitos pelas tuas mãos. Juntos, podemos alimentar Angola. Queres fazer parte deste desafio? Vem ser um produtor Tio Lucas. Tio Lucas, o nosso Cota. Adere e atualiza já o teu BAE direto. E personaliza do teu jeito, da tua cor, do teu perfil. BAE. Banco Angolano de Investimentos. Confiança no futuro. Novos desodorizantes secos Nivea. 72 horas com protecção confiável contra odores da fórmula de efeito duplo. Para uma sensação de pele seca e confortável. Sinta-se seco, confortável e confiante todos os dias. Informações sobre os mais diversos crimes cometidos um pouco por todo o país. 113. As várias ações da Polícia Nacional para o combate à criminalidade, bem como os trabalhos desenvolvidos pelos demais órgãos do Ministério do Interior. 113. Tudo isso e muito mais todas as segundas-feiras a partir das 21 horas, neste canal que mudou a televisão. Bú. Simbo. É. É. Olha, estamos de volta e situação complicada. A semana passada falámos até aqui do Miguelito. Lembra-se? Lembra-se da situação do pequeno que foi recusado pelo pai? E o pai dizia que não era isto, pois se viveu com o avô e o pai não tem boas relações com o sogro. E por conta disso o rapaz já doente, a irmã já tinha fugido de casa dos pais, foi a São Paulo e de lá teve que vir com uma gravidez que gerou já uma vida. Nunca conseguiram coabitar com o pai e a mãe. A mãe e o pai estão juntos, mas não com o filho. O jovem doenceu, 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 até que perdeu a vida. Lembra-se dessa história? O rapaz foi enterrado, Miguelito, na passada sexta-feira. A nossa equipa, como sempre, acompanhou até a última morada. A Maria Pedro e o nosso Leonel de Andrade estiveram no último momento da despedida deste adolescente, que seria sempre importante estar no seio da família. Veja conosco este momento triste no cimiteiro do 14, o da Mulemba. Fala a Angola. Tristeza, dor, angústia e lamentações tomaram conta daquelas pessoas que o tinham como um grande homem. Romilson Gomes, sou tio do Miguelito, amava muito o meu sobrinho, muito. Ainda lhe amava o mesmo morto. Ele chorava, clamava mesmo, clamava mesmo do coração assim. Nós os tios é que dávamos as vestes para o meu, do quanto eu vivo. Foi lhe ver o estado crítico em que ele estava, disse para o meu, esse menino que está, já é um homem morto. Já não lhe vou voltar aí, vê. Mas está bem, já é um homem morto, mas nós sabemos que temos amor ao próximo e temos esperança, porque a última coisa é morrer. Passamos aí visitá-lo, os pais, ou a minha irmã, como mãe do Miguel Gomes, não se fazia presente. A minha irmã comemorava, ficava normalmente, dormia na casa dela, enquanto que não no hospital, dormia no chão, na rua. Até a água dos prédios nos atiraram na cara, é normal, estamos aí para socorrer o nosso filho. Familiares e amigos do falecido Miguel Gomes chegaram cedo no cemitério municipal da Mulemba para dar o último adeus. Uma despedida que vai deixar muitas saudades naqueles que o cuidavam com muito carinho. Enquanto vivo, Miguelito tinha sonhos e lutava para se firmar na vida. O maior sonho do meu sobrinho era ser cantor. Ele sempre dizia, eu quero ser como Rafa Skay, Rafa, eu quero cantar como você, Rafa. Ele dizia sempre. Um dia antes de morrer, dois dias antes de morrer, ele disse assim, Tio Ju, você vai ficar famoso. Eu quero cantar contigo. Trouxe um maçanó aqui, eu quero cantar também contigo. Vou sair daqui e vou ficar bom. É isso que o Miguelito sempre falava. O meu sobrinho, o pai falou que já utilizou droga. Nunca utilizou droga, meu sobrinho nunca utilizou droga. Sonho maior dele é ser cantor, dispensado em todas as matérias, principalmente matemática e língua portuguesa. Amigos dos seus amigos e procurava ter uma boa relação com os mais próximos. Meu filho, meu amigo, meu sobrinho querido, muito bem conosco. Minha tia, chegaste minha tia, conversa com a turma. Turma, onde vai me matar minha tia? Conversa com a Ana. O carro que transportava o corpo do Miguelito chegou por volta das 10 horas da manhã no Campo Santo do 14. Apesar da morte revoltante do jovem, os familiares da parte materna do falecido procuraram manter a calma para dar um sepultamento tranquilo ao jovem. Depois de algumas palavras dos tios, a urna com o corpo do jovem deixou na sepultura, na presença de todos que o acompanharam até a sua última morada. Foi preciso a presença de alguns efetivos da Polícia Nacional para manter a ordem no local, caso houvesse desentendimento por parte das duas famílias. Os pais do falecido não falaram a nossa reportagem. A irmã mais velha do pai do Miguelito falou em nome da família. Realmente, o Miguelito é um filho mesmo de casa, o casal são mesmo os pais, e no entanto, eu como tia fiquei a saber que o meu sobrinho esteve doente. E pela primeira vez quando eu fui para o hospital, não me deixaram entrar, porque ele já estava em estado de coma. E fui avisando também o meu irmão, e o meu irmão disse que ia, mas ele pedia a responsabilidade do sogro, porque o filho dele saiu de casa bom e foi para a casa do sogro, apareceu doente. Por causa dessa doença, o Nilo acabou por morrer. Então o meu irmão disse que eles eram culpados pela morte do filho, e pediu que eles tinham que se responsabilizar pela morte. Mas eu como irmã, eu disse que não, cabe-te o direito, você pai, apesar dos pesais, tem que assumir a sua irresponsabilidade. Estamos aqui a fazer a nossa parte, conforme vocês estão a ver, a família do Miguelito fica a agredir as pessoas com palavras agressíveis. E nós já estamos aqui desaturadas, por quê? Porque eu sou irmã mais velha, estou aqui para apaziguar a família, mas eles estão a fazer promessa. Mas se o meu irmão aparecer morto, nós também vamos tomar nossas medidas. Senhor Miguel, avô do mal-lugrado, em poucas palavras, disse o seguinte. Sim, cada um no seu lugar. Vamos continuar. Eu ficarei no meu lugar com a minha família, ele também com a família dela no meu lugar dela. Revoltados com esta situação, os tios do falecido da parte materna, dizem que os responsáveis da morte do Miguelito serão responsabilizados. Irmã, Jeová e Maiores, o Jeová sabe o que eu sinto, o que nós sentimos, porque esse cunhado, esse pai do Miguel Gomes, ele não espetou uma faca no coração, porque ele sabia que o lado mais fraco nosso era esse sobrinho que ele tirou. E eu só tenho a dele agradecer. Muito obrigado, Miguel. Não tenho feito nenhuma promessa, razão pela qual nós estamos a dizer que Deus, Jeová, o Criador dos céus e a terra, é que vai fazer a justiça. Ninguém vai fazer nada no Miguel. O próprio malugrado é que vai fazer a sua própria justiça. Nessa situação vamos recorrer às autoridades, porque nós queremos esse processo que vai mais além, porque o que ele vem nesse, vai fazer no exótico. Os restos mortais do jovem Miguel Gomes, de 20 anos de idade, já repousam aqui no cemitério municipal da Mulemba. Miguel morreu no dia 22 do mês em curso, vítima de doença no hospital Josina Machel, Leonel de Andrade e Maria Pedro a TV Zimbo, a partir do município do Cazenga. Miguel Gomes, que a sua alma descansa em paz, na eterna glória do Senhor para aqueles e aquelas que acreditam em Deus. O rapaz foi-se. Já não adianta as disputas quem é culpado, quem fez, quem não fez. Devia ser feito tudo isto no momento da doença para trazer o menino de volta. Foi. Que Deus o acolhe para aqueles que acreditam e que se faça justiça, como se disse, e que essas famílias e este problema sirva também para si, para a sua família, de alguma alerta. É preciso saber os sinais. Precisa haver harmonia. Já vivemos muito período de guerra, de desavença entre nós. Já não pode ser na família, que é o núcleo mais importante na constituição de uma sociedade. Então é preciso muita ponderação. E perder um adolescente como este dói muito, porque ele quase nada a fez. Nem a gente já não chegou a se querer. Oh, que situação. Eu volto mais daqui a pouco. Já, já. Apesar do seu grande potencial agrícola, Angola só explora 20% das suas terras aráveis. Como resultado, os agricultores praticavam apenas a agricultura da subsistência, que não rendia o suficiente para suprir todas as necessidades. Mais um dia, tudo mudou. Em 2021, a marca Tio Lucas fez história. Com a ajuda do João e de outros 60 mil produtores, produziu a sua fuba amarela e branca com milho 100% nacional. A minha fuba é Tio Lucas. O meu óleo é Tio Lucas. O meu arroz é Tio Lucas. Queremos que todos os produtos da cesta básica do nosso Cota sejam feitos apenas por mãos angolanas. Feitos pelas tuas mãos. Juntos, podemos alimentar Angola. Queres fazer parte deste desafio? Vem ser um produtor Tio Lucas. Tio Lucas. O nosso Cota. Seus problemas de feridas terminaram. Somos a cura ferida. Especialistas em prevenção, tratamento e reabilitação de portadores de feridas. Fazemos consultas de angiologia, estomaterapia, dermatologia e muito mais. Temos os seguintes serviços. Tratamento de feridas, internamento, serviços de 24 sobre 24 e tratamento domiciliar. Tratamos de várias etiologias de feridas crônicas e agudas. Fazemos circuncisão e procedimentos de unhas encravadas. Para mais informações, ligue para 948-54-52-54 ou 927-73-77-79. Estamos localizados no Morro Bento, Rua do Ernesto Bartolom. Com que então andam todos a dormir? Ou vão fingir que já sabiam? Nas Óticas Octala, temos armações a partir de 12.500 quanzas. Sim, colou o espanto. Irresistível, não é? Agora já sabem. Óticas Octala. Veja a vida com bons olhos. Mostre a sua melhor pele com a loção corporal Nivea Nourishing Coco. Agora com cuidado completo 5 em 1. A fórmula profundamente nutritiva evita que a pele resseque com a preciosa manteiga de cacau e hidratação profunda. Para uma pele suave e com aspecto saudável. Saia com confiança. Experimente o Nivea Nourishing Coco com cuidado completo 5 em 1. Da marca número 1 no mundo em cuidados com a pele. Rouge. A hora da lei. Vamos trazer casos do dia a dia onde a intervenção da justiça é fundamental. Casos que o vão ajudar a conhecer melhor os seus direitos e doves. O programa onde todos os conflitos são resolvidos. O seu prédio pode cair pelas escavações que ele está fazendo. Isso está incomodado. Não está a fazer escavações aqui no meu terreno porque eu sei que um dos dias vai encontrar alguma coisa. Está suspensa a audiência. A hora da lei. Rouge. Às 19 horas aqui na TV Zinho. A número 1. Zimbo.ee. O mínimo que podemos fazer é apelar às famílias que continuam unidos para não termos mais problemas do género. Sempre existirão problemas. Mas o melhor é evitar e criar harmonia. Obrigado a todas e a todos. Por hoje ficamos por aqui. Mensagens e sugestões para a reportagem. Envie para o Facebook. Informação TV Zimbo. E no número de telemóvel. 928 55 16 41. Virtude e trabalho. Alegria em servir. Xala Kambod. Nimu Shima Oazel. Boa noite. E aí E aí E aí E aí E aí